Música Foi aberta hoje a Expo, o FAQ itinerante. O evento é uma amostra da universidade para que os estudantes possam conhecer melhor os cursos que são oferecidos e com isso fazer a opção certa na hora de escolher a profissão. Pela manhã o campus ficou movimentado. Neste estacionamento foram montadas as tendas que irão mostrar um pouco mais da história da Universidade Federal do Acre. Esta é a primeira vez que a instituição é apresentada de forma mais abrangente. Nos estandes, alunos e professores buscam saber sobre cursos oferecidos. Os adolescentes que estão deixando o ensino médio são o público-alvo. Gente como as colegas Raquel, Priscila e Renata. Alunas do terceiro ano, elas aproveitaram para buscar informações sobre os cursos que pretendem fazer. As duas primeiras já decidiram-se. Eu sempre tive vontade de fazer direito, só que eu tenho medo de me decepcionar comigo mesma. Minha mãe disse que a gente não muda de sonho, a vontade é essa, então é essa que a gente tem que fazer. Só que eu estou observando outros cursos assim que sejam envolvidos com direito, letras. Eu também gosto muito de economia, eu estava também dando uma olhada. Mas eu tenho em minha mente que eu vou fazer direito. Tenho que fazer direito, com certeza. Por quê? Porque eu gosto da área que atua, de interrogar, a área somente de promotoria. Sem o curso de farmácia, Renata vai migrar para outra opção. Na verdade eu queria fazer farmácia, mas como não tem o curso na UFAC, então eu vou fazer um curso que seja das mesmas matérias pesos, que é química e biologia. Os alunos do colégio de aplicação montaram uma tenda sobre a questão ambiental. Além de mostrar o que a universidade oferece em termos de qualificação, serão apresentadas peças teatrais. Ai, não sei porquê, essa música já aparece comigo. Nossa, essa praça hoje aqui está bom, vamos. E música pelos alunos da instituição. A estimativa da reitoria é que cerca de 10 mil pessoas visitem a exposição. Nós tivemos um contato muito grande com as direções das escolas, principalmente das escolas de ensino médio, com a secretária de educação. Mandamos ofício, o Sérgio teve esse empenho de entrar em contato, porque, na verdade, esse trabalho é um trabalho que visa atender a sociedade, principalmente aqueles que pretendem entrar na universidade.